Se fosse mesmo verdade o amor Paixão que vai e não volta só faz a gente sofrer Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Quando a gente se apaixona coração leva a pior É porrada no juízo, sofrimento que dá dó A gente vira farrapo da vontade de beber Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você O mundo pode ser grande, mas eu posso atravessar Ficar sem o seu amor, eu juro meu bem não dá Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Jogador bate na bola e eu bato por amor Nunca fui numa escola, mas dou aula pra doutor Meu amor, somente o mundo ensina a gente viver Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você Meu amor marcou comigo e não veio É mais uma vez em um mês que pisa em meu coração Enchi o velho pote, chutei luringa, coração bobo Quando se vinga, cai na ressaca de tanta paixão Ela tá me fazendo gato e sapato Matou a fome e cuspiu no prato Mas tem um preço essa ingratidão Ela marcou comigo e pro meu castigo vejo o que fez Mandou ao meu encontro, desencontro Mais uma vez Eu meto o pé na porta da casa dela Ela se for preciso pulo a janela Boto na cela e queimo o chão Ela vai aprender que eu não desgrudo E se fico assim por uma paixão Ou o coração, ou mulher e tudo Meu amor marcou comigo e não veio Meu amor marcou comigo e não veio Meu amor marcou comigo e pro meu castigo vejo o que fez Mandou ao meu encontro, desencontro Mandou ao meu encontro, desencontro Mais uma vez Eu meto o pé na porta da casa dela Se for preciso pulo a janela Boto na cela e queimo o chão Ela vai aprender que eu não desgrudo E se fico assim por uma paixão Roubo o coração, ou mulher e tudo Tá doendo muito Sinto sua falta Fico olhando as horas Contando os minutos Pro tempo passar Pensando nos beijos Que você me dava Quando me chamava Na hora do banho Pra te namorar Devolver as cartas Não adiantaria Na realidade Tudo que eu preciso É ter você de novo Erros e acertos Erros e acertos É o tempero certo De uma paixão Apesar de tudo Nossa relação Não pode acabar Porque eu amo você Te amo Te amo Mais a cada dia Quero Sua companhia Volta Por nós dois te chamo Briga Briga Quebra Minha cara Mais reconcilia Mais reconcilia Mais reconcilia O que eu preciso É ter você É ter você De novo É ter você É ter você Descerto De uma paixão Apesar De tudo Nossa relação Não pode acabar Porque eu amo Você Te amo Te amo Mais a cada dia Quero Sua companhia Volta Por nós dois te chamo Briga Quebra Minha cara Mais reconcilia Briga Quebra Minha cara Mais reconcilia Da casa grande, do alpendre e da varanda Minha mãe, voz doce e branda Eu me lembro com saudade Do pé de figo, meu cachorro tão amigo De manhã colher o trigo Pão do povo da cidade Essas lembranças fazem marejar meus olhos Feito água dos abróleos E eu insisto em ser menino Quando viajo, nas recordações eu choro O lugar que hoje moro Não é o mesmo paraíso Pedi ao tempo que passasse devagar Se ele disse alguma coisa Não deu tempo de escutar Eu não sabia que ele era tão veloz Acho que aquele tempo Nem ouviu a minha voz O velho rio O caminho da escola O meu pai numa viola Dedilhando uma toada Além da serra, lua, estrelas reluzentes Feito os olhos inocentes Da primeira namorada Essas lembranças Fazem marejar meus olhos Fazem marejar meus olhos Feito água dos abróleos Quando volto à realidade O meu sorriso foi embora bateu asas Mas eu já morreria meus olhos Mas eu já morei na casa Dessa tal felicidade Pedi ao tempo que passasse devagar Se ele disse alguma coisa Não deu tempo de escutar Eu não sabia que ele era tão veloz Eu não sabia que ele era tão veloz Acho que aquele tempo Nem ouviu a minha voz Pedi ao tempo que passasse devagar Se ele disse alguma coisa Não deu tempo de escutar Eu não sabia que ele era tão veloz Acho que aquele tempo Nem ouviu a minha voz O bicho vai pegar A cobra vai fumar Pensar em crise é besteira Quero mais é parriar Não quero nem saber Vou fazer o chão tremer Pensar em crise é besteira Só faz a gente sofrer Onde tiver um rodeio Pode me chamar que eu vou Um bailão bem animado Me chama que eu também vou Trabalhei demais das contas Só paguei contas que fiz Por isso onde tiver Cerveja e muita mulher Vou Festa vou ser feliz O bicho vai pegar A cobra vai fumar Pensar em crise é besteira Quero mais é parriar Não quero nem saber Vou fazer o chão tremer Pensar em crise é besteira Só faz a gente sofrer Onde tiver um rodeio Pode me chamar que eu vou Um bailão bem animado Me chama que eu também vou Trabalhei demais das contas Só paguei contas que fiz Por isso onde tiver Cerveja e muita mulher Vou Festa vou ser feliz O bicho vai pegar A cobra vai fumar Pensar em crise é besteira Quero mais é parriar Não quero nem saber Vou fazer o chão tremer Pensar em crise é besteira Só faz a gente sofrer Só faz a gente sofrer O bicho vai pegar A cobra vai fumar Pensar em crise é besteira Quero mais é parriar Não quero nem saber Vou fazer o chão tremer Pensar em crise é besteira Só faz a gente sofrer A folha seca cai na mata verdejante E o vento leva distante Do ramo que ela nasceu O meu destino é igual A folha seca Por também me ver distante De um amor que já foi meu Sozinho eu choro Sofrendo em vão Feito uma folha Na solidão Enquanto aquela Que eu amo Não voltar Esses meus olhos Não se cansam De chorar O meu destino É viver Abandonado Foi tão triste Foi tão triste O meu passado Cheio de desilusão Por isso hoje Tudo no mundo é tristeza Eu pertenço à natureza Como as folhas do sertão Sozinho eu choro Sofrendo em vão Feito uma folha Feito uma folha Na solidão Enquanto aquela Que eu amo Não voltar Esses meus olhos Não se cansam De chorar Sozinho eu choro Sozinho eu choro Sofrendo em vão Feito uma folha Na solidão Enquanto aquela Enquanto aquela Que eu amo Não voltar Esses meus olhos Não se cansam De chorar Enquanto aquela Que eu amo Não voltar Esses meus olhos Todos não se cansam De chorar Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Anoiteceu, lá vou eu de novo Como sempre faço, pelas madrugadas Procurar seus braços, pagar por carinhos Que já foram meus, você desceu De ladeira abaixo, na estrada da vida Me partiu a alma, com sua partida Mas eu não aceito, esse seu adeus É naquela casa, de damas e tramas Seu novo endereço, que vou toda noite Não importa o preço, pago pro seu corpo Ser somente meu Quando amanhece, louco de ciúme Tomo aquele porre, mas a esperança É a última que morre De que nesse amor, nem tudo se perdeu Você reconhece que não me merece Que esse amor cigano Virou vagabundo, caiu nesse mundo Só que lá no fundo, nunca me esqueceu Sei que me adora Feito uma louca Mulher de bordel que é fiel, nunca deixa na boca Sei que me adora Feito uma louca Mulher de bordel que é fiel, nunca beija na boca É naquela casa, de damas e tramas Seu novo endereço, que vou toda noite Não importa o preço, pago pro seu corpo Ser somente meu Quando amanhece, louco de ciúme Tomo aquele porre Mas a esperança é a última que morre De que nesse amor, nem tudo se perdeu Você reconhece Você reconhece que não me merece Que esse amor cigano Virou vagabundo, caiu nesse mundo Só que lá no fundo, nunca me esqueceu Sei que me adora Feito uma louca Mulher de bordel que é fiel, nunca beija na boca Sei que me adora Feito uma louca Mulher de bordel que é fiel, nunca beija na boca Sei que me adora Feito uma louca Mulher de bordel que é fiel, nunca beija na boca Beija na boca Mulher de bordel que é fiel, nunca beija na boca A움� parler no primordel que é fiel, nunca beija na boca Mais uma noite bebendo, por quem eu nunca esqueci Meu Deus, onde está a minha sorte? Às vezes prefiro a morte, do que viver sofrendo assim Aquela mulher que eu amo, eu não queria perder Mas ela jogou tudo fora, deixou o meu amor, foi embora Partiu sem me dizer adeus Hoje uma outra pessoa, com ela encontra-se bem Mas ela só quer aventura, porque seu amor nunca foi de ninguém Mesmo assim não desejo a dor do meu coração Quem sabe ela se arrependa e volte chorando pedindo perdão Aquela mulher que eu amo Eu não queria perder Mas ela jogou tudo fora, deixou o meu amor, foi embora Partiu sem me dizer adeus Hoje uma outra pessoa, com ela encontra-se bem Mas ela só quer aventura, porque seu amor nunca foi de ninguém Mesmo assim não desejo a dor do meu coração Quem sabe ela se arrependa e volte chorando pedindo perdão Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista, vá embora Eu não quero despedida Eu não quero te beijar Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renunciar você Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Melhor ficar sozinho Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor eu não posso aceitar É grande a minha paixão É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renunciar você Renunciar você Porque não foi só minha Quero te esquecer Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Melhor ficar sozinho 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 Amor 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 pessoa. Choro depois de várias tentativas e uma frustração. Coisa mais sem graça é deitar na cama com quem não se ama. Ter alguém ao lado, coração cortado pela solidão. Onde está seu beijo? Onde está seu cheiro? Cadê suas mãos? E as palavras loucas que nesse momento só você me diz. Fecha os olhos pra tentar sentir o fogo que vem do seu corpo. A saudade queima, coração não teima, não vai ser feliz. Sei que você também está me procurando, em outros abraços vai se torturando, toda vez que finge que sentiu prazer. Volta, mas se eu perguntar, me mente eternamente. Diz que foi fiel a esse amor da gente. Que eu acredito pra não te perder. Onde está seu beijo? Onde está seu cheiro? Cadê suas mãos? E as palavras loucas que nesse momento só você me diz. Fecha os olhos pra tentar sentir o fogo que vem do seu corpo. A saudade queima, coração não teima, não vai ser feliz. Sei que você também está me procurando, em outros abraços vai se torturando, toda vez que finge que sentiu prazer. Volta, mas se eu perguntar, me mente eternamente. Diz que foi fiel a esse amor Tanta gente que eu acredito pra não te perder. Vou sair agora mesmo, esfriar minha cabeça, dá um tempo com a televisão. Entra no bar da esquina, conversa com meus amigos e abrir meu coração. Quero ouvir piadas novas, porque a vida se renova a cada instante, a cada decisão. Um amor mal resolvido, abalou, mexeu comigo, quase morro de paixão, de paixão. Na verdade eu só preciso, encontrar um amor novo, começar tudo de novo, colocar os pés no chão. Aceitar a realidade, seu desprezo na verdade me serviu como lição. Aprendi que muitas vezes, se entregar demais é erro, se te amar foi pesadelo, esse meu vai ter um fim. Pra dar vida a minha vida, te esquecer é a saída, vou cuidar melhor de mim. Me aventurar nunca mais, se valeu a pena, não sei. Só o tempo vai dizer, se foi bom pra mim ou pra você. Aprendi que muitas vezes, se entregar demais é erro, se te amar foi pesadelo, esse meu vai ter um fim. Pra dar vida a minha vida, te esquecer é a saída, vou cuidar melhor de mim. Me aventurar nunca mais, se valeu a pena, não sei. Só o tempo vai dizer, só o tempo vai dizer, se foi bom pra mim ou pra você. Me aventurar nunca mais, se valeu a pena, não sei. Só o tempo vai dizer, só o tempo vai dizer, se foi bom pra mim ou pra você. Me aventurar nunca mais, se valeu a pena, não sei. Só o tempo vai dizer, se foi bom pra mim ou pra você. Meu amor de tantos anos, como pode ser assim? Com ideias absurdas, me dizendo ser o fim. Enfrentamos tantas crises, sempre juntos lado a lado. Pense um pouco e recorde o que já temos passado. Vencemos as corredeiras, nadamos contra a maré, como luz pro fundo do poço e ainda estamos de pé. Ei amor, olha pra mim, para de brigar comigo, para de brigar comigo, não põe nosso amor no fim. Você de cara virada, eu não acho isso bom. Conversa sério comigo, que tudo tem solução, encoste aqui no meu ombro, jogue fora suas mágoas, pra refazer meu amor. Tempestade em copo d'água, todo mundo tem seu erro, com certeza já errei. Quem não errou nesse mundo, foi Jesus Cristo que eu sei. Ei amor, olha pra mim, para de brigar comigo, para de brigar comigo, não põe nosso amor no fim. Ei amor, olha pra mim, para de brigar comigo, não põe nosso amor no fim. Ei amor, olha pra mim, para de brigar comigo, não põe nosso amor no fim. Amém Você não foi apenas meu maior amor Foi o pior veneno quando me deixou Foi o desespero meu O mais triste adeus O livro que até hoje eu quero ler Não te desejo nem metade dessa dor Só Deus sabe o que eu passo sem o seu amor Os quilos que eu perdi No espelho posso ver Estou me acabando sem você Não vou me curar querendo você desse jeito De tanto querer eu quase nem durmo direito Ninguém vai mudar nem vai me fazer te esquecer Eu ando doente de amor e o remédio é você Não te desejo nem metade dessa dor Só Deus sabe o que eu passo sem o seu amor Os quilos que eu perdi No espelho posso ver No espelho posso ver Estou me acabando sem você Não vou me curar com você Não vou me curar querendo você desse jeito De tanto querer eu quase nem Nem durmo direito Nem durmo direito Ninguém vai mudar nem vai me fazer te esquecer Eu ando doente de amor e o remédio é você Eu ando doente de amor e o remédio é você Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim com meu coração Você sabe muito bem Você sabe muito bem Eu te amo Te procurei na cidade Em vários lugares Casas noturnas Boates E bares Rondei avenidas Mas foi tudo em vão Entrei em lugares que eu Jamais pensei Que fosse capaz de entrar E entrei Tudo por causa do meu coração Ninguém sabe dizer O que aconteceu Oh meu verdadeiro amor Onde anda você? Eu preciso lhe dizer Que sou louco por você Desde aquele dia Desde aquele dia Juntos não te esqueci E quando a gente se encontrar Não vou te deixar fugir Uma noite foi bastante Pra me convencer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Te procurei na cidade Em vários lugares Casas noturnas Boates E bares Rondei avenidas Mas foi tudo em vão Entrei em lugares que eu Jamais pensei Que fosse capaz de entrar E entrei Tudo por causa do meu coração Ninguém sabe dizer O que aconteceu O que aconteceu Oh meu verdadeiro amor Onde anda você? Eu preciso lhe dizer Que sou louco por você Desde aquele dia Juntos não te esqueci E quando a gente se encontrar Não vou te deixar fugir Uma noite foi bastante Pra me convencer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Te amo Eu amo você Eu amo você Eu amo, te amo Eu amo você Eu amo, te amo Eu amo você Eu amo, te amo